Você vê que o jogo é tão ruim, tecnicamente, que os quero-quero estão tudo lá, tranquilo, batendo aquela baita resenha. Pode mostrar lá, tem cinco quero-quero, eles estão conversando. E aí, como é que tá? Tudo bem, e você? Ah, eu tô legal, tá tudo jóia. E aí, comeu aquela minhoca? Não, eu comi. E você? Ah, eu também. Ah, tá tendo um jogo aí? Ah, tá. Ah, tá legal, tá tudo bem. Nunca para... Você já viu muito cachorro em jogo de Libertadores. Gambá, você nunca viu no campo. Gambá só na Série B. Gandulas atrás, aí eu sou a parte. Aí eu... eu sou o animal. E dale, 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 cachorrinho. Olha só o que apareceu no gramado. Olha o que apareceu no gramado, Paulo César Vasconcelos. Tá procurando um buraquinho ali pra se esconder, né? É um rato, né? Tá vendo que o goleiro, Leandro, continua reclamando ali da perna. Ih, ih, olha a briga. É quero-quero contra a Mariposa. Fechou o tempo no Pacaembu. Quero-quero quer jantar, né? Uma tarjinha especial de sábado de aleluia. Quero-quero foi pra cima da Mariposa. Picando a Mariposa. Que fase da Mariposa. O cachorro tá atacando o Juninho, rapaz. Olha só que loucura é essa. Meu Deus. Agora, agora conseguiram cortar o cachorro aqui embaixo, olha lá. Olha, o Juninho já aqueceu um bocado agora. É fôbico se não fosse tragico. O Juninho tentou controlar ali o animal. Com toda a boa intenção de confundir. A impressão que eu tenho é o animal pra choro que ele tá saindo pra brincadeira. Chamou pra brincadeira o Julinho. Olha quem entrou também. Esse R não tá sentindo os reféns com a escuta. E a torcida tá adorando a entrada do cachorro. Então, gritou lego. O cachorro tá driblando todo mundo ali no campo. Tá turbinada essa criança ali. Cada coisa que acontece é a mesma. E o cachorro que a gente mostrou no início da nossa transmissão, agora resolveu fazer parte do espetáculo. Entra em campo nesse momento. Olha aí. É jogo ao vivo pra todo o Brasil. O Matas, muito mal educado, invadiu o gramado e resolveu fazer as necessidades na área do goleiro do time da casa. Esse finalzinho de partida. Amarelinho com aquele rabo pra cima e vira lata. Vira lataço, Felipe Rolim. Olha lá o cachorro. E o cachorro continua. Ele quer jogar bola também. Ele quer a bola, Felipe Rolim. No sul do Brasil é Cusco, né? Eu não sei se tem algum outro nome, algum outro... Eu não sei se tem algum outro nome. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí o cachorrinho. Ninguém conseguiu tirar o cachorrinho ainda. O árbitro vai para cima dele. Olha o cachorrinho está percebendo que ele não está sendo bem lindo no campo. Olha só. E o torcedor está se esbardando aqui. A gente ouve as mergalhadas da arquibancada. Olha o cachorrinho. Será que o cachorrinho agora vai sair? Vai para cabecear. Vai para a área para cabecear. Olha o cachorrinho querendo ir para a área para cabecear, rapaz. Cachorrinho na área. Está dando o seu espetáculo, cachorrinho. Olha só que beleza. E é rápido, hein? Se fosse para ser atacante do Vasco. Conversou o campo e teve um contato com o goleiro da Fonte Preta. A aura mística do gato envolveu Bruno. E daí, Thiago? Daí que aconteceu isso aqui. Enfeitiçado, Bruno comeu um frango. Bruno não conseguiu nem explicar o que aconteceu. Infelizmente, no momento de pouca concentração, talvez desatento ali, aconteceu aquela... Bonitinho, bem posicionado ali na entrada da área. Lá vão os jogadores com a bola. Olha o galo, gente, cuidado. Ah, o galo era esperto. Que isso? No intervalo, a garotada entrou em campo para pegar o galo. Para a palestra, é difícil, dificílima. Vamos lá, gente. Corre, pessoal. Corre, pessoal. Corre, pessoal. Corre, pessoal. Corre, pessoal. Corre, pessoal. Em determinado momento, pegaram o galo. Agora sim, pegaram... Ah, tá bom. Medala, Robinho. Na cima dele, Robinho. O galo avançou, invadiu a área. O desfio, acessou o gol. O desfio, acessou o gol. Se inscreva no canal.